Boas salvas a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo de FIFA 20. Pessoal, temos agora aqui um vídeo especial. Ruben, muito obrigado pelo ouço. É verdade, nós estamos em direto para a Twitch também neste momento. Marley, 1904 na Twitch. O chat já está todo maluco, já está a dizer olá YouTube, como vocês podem ver. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. É verdade, o chat já está todo maluco. Portanto, bora lá então. Siga, siga, siga abrir então este pack. Temos dois packs para abrir, bora lá. Temos aqui dois packs. Hoje é sexta-feira, às 6 da tarde saiu então este SBC, FUT 20. Pelos vistos será então o último, não é? Tendo em conta que estamos no FUT, ou melhor, no FIFA 20. Portanto, este SBC pedia então um pontel 8-3. Atenção, vamos falar aqui também um pequeno à parte. Mas antes de mais, pessoal, deixem aqui em baixo o like, ok? Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Bora lá, juntem-se à família dos Marley aqui no YouTube. Ok? E também na Twitch, que estamos agora em direto. Temos mais de 100 pessoas a ver então esta live. Mais de 100 pessoas vão ver em direto quem é que o Marley vai sacar nestes dois packs. É vantagem de vocês. Também seguirem o Marleyzão na Twitch. Entretanto, muito obrigado a toda a gente que está aí a dar host e a subscrever também o canal. Muito obrigado a todos. Entretanto, estou a dizer muitas vezes entretanto. É magia do direto. Não liguem. Mas fizemos muitas cointes. Eu comecei a live hoje, sexta-feira, com 300 ou 400 mil cointes. Entretanto, investimos em Alisons. Foi uma dica do Knox, ok? Que deu-nos aqui uma dica no chat. Alisons, investimos também em Edersons e Piquets, ok? Antes das 6. Isto já por volta das 4 e meia, 5. E resultou, a verdade é que resultou, tivemos um lucro de 5 mil a 10 mil por carta, mais ou menos, ok? E o que é que acontece? Também tinha aqui 8.4. Tinha muitos Rodrigos, muitos Rodrigos, muitos Jovites que comprei a 1.200 e então consegui vender já a preços altos, ok? Ainda temos já estas três a vender. Vamos ver se vamos conseguir vender. Os canteiros estão palestras, mas pronto. Um pequeno intervalo aqui para também dar assim, pequenas dicas de trade, ok? Neste caso não são dicas, são resultados, mas se vocês seguirem então o meu canal no Twitch, depois então podem seguir aqui as minhas palpites, não é? Porque eu não sou trader, tenho aqui alguns palpites e tento ajudar o pessoal. Bem, bora lá então. Let's go! Vamos lá então submeter 8.6 mais primeiro. Vamos fazer assim. Primeiro vamos então submeter este pack do foot 20, 8.6 mais, exatamente. Porque depois vai ser então um jogador no mínimo de 8.6, que depois então já temos aqui a equipa montada para este pack, mas depois então podemos alterar caso se justifique. Vamos lá ver. Temos aqui o Tarap da Massa também, o Icon. Vítimas, não é? Vítimas deste SBC que saiu, desta garantia então de foot birthday, shape shifter e winter refresh também. São esses os três jogadores, um deles que nós podemos tirar dentro destas equipas, não é? E o que acontece? São vítimas. O Tarap, quando eu fiz o Tarap, já estava a pensar nisso em, depois, no futuro, entregá-lo no SBC. É verdade. Eu curto muito do Adel, não é? Gosto muito do Adel, mas a verdade é que aquele 70 de resistência mata a carta imenso. Muito. Ou melhor, principalmente no Foot Champions. Portanto, já. Vamos dizer adeus. O Icon também não foi um jogador que me cativou, ok? Ainda fiz aqui alguns jogos com ele, mas não morro de amores por ele, por isso vai ser então uma vítima daquilo que aconteceu deste SBC. No último, na semana passada, tirámos então este Gaia, que também vai-se embora. Mas não vamos submeter já, vamos submeter primeiro o Foot 20, para então ver quem é que vamos tirar e depois aí sim se justificar entregar no outro. Bora lá então. Atenção que meti aqui só jogadores em tradables, tirando, ou melhor, só em tradables, exato. O caro Zola que está ali no banco é que dava para vender. De resto, só em tradables, por isso estou tranquilo, não gastei nada a fazer isto. No outro também não gastei nada, tranquilo. O objetivo era esse, era não investirmos contos, ok? Por isso é que também o Tarap vai dizer adeus e o Icon também, que era preciso então dar aquele um boostzinho e é vida. É vida, não é? É lidar, irmão. É lidar. Bem, bora lá, bora lá. Chet, quem é que vocês acham que o Marlezão vai tirar? Quem é que vocês acham? Quem é que vocês acham? Palpitos. 8-6-mais. Temos muita porcaria para tirar, mas também pode ser que... Uma coisa é certa, uma coisa é certa. Está dito, não vai sair, ok? Par erro. O Chet está a dizer o par erro, ok? Ederson, Herdandas, Van Dijk, Pianic, Ronaldo, Mbappé, Sonaldo, Verratti. Oh, meu Deus. Está maluco. Vocês estão malucos. Estão muito confiantes. Mas o que é que acontece? Uma coisa é certa. O Taditos já não sai. Só por causa disso já estou contente. Já valeu a pena ter feito este SBC, ok? Nos SBCs que são 8-4, mais eu tiro sempre o Taditos. Taditos ama o Marlezão, ok? Veio um momento. Tiraste o canal? Tiraste o Mendi? Olha, top. Bem, bora lá, já carreguei. Let's go! Degaia, não. Degaia não quero. Bora lá, já carreguei. Anda lá, já carreguei. Oh! 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 Ah sim! Fourréia! Uma carta do Foot Bunny. Um 8-6+, não está mal. Apesar de ser 8-6, porra, nunca tive. Se fosse 8-7, era um 8-7. Mas pronto, o Rei está bom. Finalmente tiro uma carta do Foot Bunny. Finalmente! ele está um bocado perdido correio, estou agora aqui nos Marlins não pode ser essa atitude isso mesmo, já mudou a postura está feito não, não, de player, está bom ruim o caraças, está muito bom eu queria tirar uma carta de futebol é a primeira que eu tiro até agora, gosto não gosto muito da carta em si do correio mas também nunca analisei muito sinceramente nunca analisei a 100%, 4, 5 ou melhor, 5, 4 ao contrário, tem velocidade remato mais ou menos, espaço é uma carta interessante não é uma carta top da galáxia não é um bad pee, por exemplo mas é uma carta muito interessante tem angelidade, foi super sub mas fiquei contente, fiquei muito contente não estava à espera de um futebol confesso, não estava nada à espera nada, nada, nada à espera e não vou entregar o correio, por isso vamos dizer a Deus já estar apto e ao Icon ok? muito obrigado Silva, bem-vindo Bruno, muito obrigado também pelo host muito obrigado a quem está aí a subscrever o canal seguir aqui o canal da Twitch bem, bora lá então ao próximo é a magia dos diretos da Twitch saiu este Manolas na minha opinião também tem uma carta muito interessante aquele passo de 50 é fake, ok? se vocês forem ver ele tem 7.1 e 7.2 de passo curto e longo e fake de pressão de livros cruzamentos visão era importante mas cruzamentos pé central também tranquilo uma carta interessante depois se vocês quiserem em live uma realização então pode dar essa dica se vale a pena ou não fazer mas o Correia não era time 1 é, eles meteram agora os dois times eles meteram os dois times a partir das 6 em pegos bem vamos dizer adeus com muita pena minha Adel desculpa-me ok? desculpa-me Adel se estiveres a ver este vídeo mas a verdade é que teve que ser foste uma vítima do SVC bora let's go vamos embora ai que graças vais dar o Correia? não, não, não queres experimentar o Correia? o Correia parece-me ser uma carta usável ok? para o Versa o Tarap tem esse grave problema se o jogo vai a prolongamento o Tarap já está morto mesmo que entre na segunda parte porque tem 70 de resistência vais apanhar o baita olha aí Sardeiro não faças isso não, o Bernardo e é o Bernardo dei o Bernardo será que vou receber o Bernardo? bem perdão o que é que se passou aqui? ok tinha um deles no banco era o Tarap faz mal não faz mal veio-me um francês ok bem pessoal a partir de agora a porra vai ficar séria ok? este pack é muito bom dizem porque para mim até agora da última vez foi o Guiê ok? do Parque de São Germão como vocês viram no vídeo chat quem é que vocês acham que o Marlesão vai tirar? podem spamar agora vamos pôr aí a tela do chat no instante spamem aí à vontade quem é que vocês acham que o Marlesão vai tirar porque vão aparecer no YouTube ok? bora lá let's go bora lá então olha se calhar o chat não aparece meu Deus espera aí problemas a vida não é fácil olha agora não aparece como assim? gostava de pôr o chat mas agora não está a dar pessoal estamos aqui estamos aqui com problemas técnicos ok já está a dar já está a dar consegui ok como vocês podem ver o chat já está aí a dizer de magia David Luiz Azar Deusébio Deusébio não dá Deusébio não dá pá temos aqui muitas cartas para tirar pá e vocês neste momento ou melhor depois vão aparecer então no YouTube ok? passem por lá depois comentem ok? eu vi o vídeo eu vi eu estive na live uma cena assim para o Marlesão depois saber muito obrigado a todos pela cooperação temos neste momento 137 pessoas muito obrigado bem bora lá então abrir o pack let's go a porra vai ficar séria e aí vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá por favor eu nunca te pedi nada ok? nunca te pedi nada e aí bora já está já foi anda lá anda lá anda lá anda lá manda lá um Pogba um Saint eu vendo o meu não faz mal não há crise é verde é verde belga belga é foi melhor foi melhor pronto foi melhor foi melhor do que a última vez a última vez foi o Guiê ok por isso vai ok aceito aceito ela já está aqui a fazer juras de amor aos Marbles ok ok aceito 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 pronto chat foi bom ou foi mal a vossa opinião comentem também aqui em baixo ok se foi bom ou se foi mal o que vocês tiraram também o Marlison também quer saber aquilo que vocês tiraram comentem aqui em baixo se gostaram ou não do Mertens se realmente acharam que foi bom se foi mal o que vocês tiraram que o Marlison depois vai ver tudo ok pronto olha foi melhor do que da última vez por isso fiquei contente com o Guiê caraças não fiquei nada contente com aquele Guiê aliás ele também foi-se embora portanto só para verem como é que eu gostei da carta dele Mertens é uma carta interessante para jogar a PL 90 ele apesar de ser extremo esquerdo dá para super sub dá perfeitamente bem pessoal quero agradecer a todos que viram então este vídeo muito obrigado a todos não se esqueçam de deixarem aqui em baixo aquele mega like se não subscrevam o canal se ainda não subscreveram sigam-me também nas redes sociais oficial Marlison1904 no Instagram e Marlison1904 no Twitter agora ia dizer no YouTube mas no YouTube também ok e na Twitch também Marlison1904 muito obrigado pessoal e até ao próximo vídeo ficamos por aqui